Olá pessoal mais uma sexta-feira mais uma aula essa semana passou voando a gente começou semana passada a trabalhar nossa bolsa e hoje a gente vai finalizar ela hoje vamos fazer a parte externa da bolsa vamos trabalhar toda a parte da pintura aplicação vou ensinar vocês também a colocarem esse zíper porque a nossa bolsa ela tem uma abertura bem grande aqui em cima ela tem um zíper colocado de uma maneira um pouco diferente tá e vou ensinar vocês fazerem esse zíper embutido também como a gente faz ele mas antes da gente começar nossa aula é eu quero fazer um convite a vocês eu quero convidar todos a se inscrever no nosso canal você ainda quem você que já se inscrito parabéns você toda sexta-feira recebe as notificações você ali é avisado de quando entra nossa aula nova mas você que não é inscrito se inscreva no nosso canal isso ajuda a gente a divulgar ainda mais o pet work a gente ajuda a divulgar ainda mais as nossas aulas faz com que o canal tenha uma vida ainda mais longa a gente possa trazer para vocês é mais aulas mais dicas mais técnicas e outra coisa eu quero convidar vocês também é o seguinte não venham só na sexta-feira vocês vão será só na sexta-feira o nosso convidado a as aulas mas sim nosso parceiro você vai ajudar a gente a divulgar as nossas aulas você vai estar trabalhando junto comigo para levar ainda mais pet work a mais pessoas tá bom como é de costume é hoje eu trouxe uma mensagem para vocês a gente sempre comenta que a nossa mensagem para refletir sobre a semana pensar na semana seguinte e a mensagem que eu trouxe para vocês hoje está no livro de salmos 147 verso 5 que diz assim grande ao senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento não se pode medir é tem um trecho da palavra de deus que agora não me recordo qual qual é que diz assim que os planos de deus não são os nossos planos os sonhos de deus não são os nossos sonhos e os caminhos deles são mais altos que os nossos é deus ele é infinitamente poderoso e grandioso existe muitos termos teológicos que definem isso que é onipresente onipotente onisciente que fala sobre toda a grandeza e superioridade de deus só que a gente vamos falar do vamos falar da simplicidade da palavra porque a palavra de deus ao mesmo tempo que ela é é litúrgica é simples então quando você pensa em Deus ele não é somente o portador de algo grande ele é a própria grandeza assim como ele não é alguém sábio ele é a própria sabedoria então eu não sei o que você tá o que você tá passando na sua casa não sei como está sendo os seus dias não sei se estão sendo fáceis ou difíceis mas eu tenho certeza de alguma coisa com deus do lado você tem um companheiro e alguém que te dá certeza da vitória isso e como eu disse os caminhos de deus são mais altos que os nossos a gente por mais que não entenda a bíblia diz que a vontade de deus é sempre boa perfeita e agradável confia nele tá bom é eu espero que essa mensagem ele fique leve algo ao seu coração espero que essa mensagem traga conforto a você espero que essa mensagem pode ser que para você ela não tá servindo de algo de consolo no momento mas você conhece alguém que precisa é receber uma palavra de otimismo de encorajamento então compartilhe esse vídeo com essa pessoa também eu tenho certeza que além de aprender uma aula ela vai ter uma mensagem que vai confortar o coração dela tá bom é como eu disse para vocês na aula passada a gente começou a gente fez na bolsa o nosso mil o forro da bolsa com bolso embutido fizemos o fundo fizemos as alças e fizemos é expliquei sobre a tirar os moldes com o culto hoje a gente vai começar a trabalhar o tampo da bolsa ea gente vai colocar zíper embutido vamos colocar também no final da aula a gente vai trabalhar a pintura porque a gente tem aqui na frente ao nosso motivo são os copos de leite que estão aqui aplicados tá aí a gente vai deixar a pintura toda para o final como a gente sempre trabalha para a gente não perder o raciocínio da parte da costura tá bom é como que a gente vai começar aqui deixar as fichas para cá primeira coisa no tampo eu trabalhei é com manta é aqui é o seguinte o zíper a gente vai trabalhar esse zíper embutido aqui ó ele fica embutido dentro do forro ele fica aqui dentro embutido junto com a manta e com o forro como que a gente faz isso vamos lá aqui eu cortei um retângulo de manta de 21 por 32 tá 21 por 32 e eu peguei um tecido preto do mesmo tamanho estabilizei em cima da manta que eu não tô usando o robel para não ficar muito grosso na hora do fechamento a manta não tem a espessura que eu necessito então aqui manta já faz as vezes do que eu preciso porque semana passada a gente trabalhou com forro bel que é uma manta um pouquinho diferente é mais estruturada e o que eu fiz costurei uma faixa de quatro centímetros com um pezinho de máquina em uma das laterais pode ser aqui ou aqui tá aí isso a gente vai usar na hora da montagem que a gente só vai inverter uma posição da outra costurei e vou passar a ferro direcionando para a parte do avesso eu vou pegar o ferro aqui a gente poder passar pegar a base que aí eu já mostro para vocês como que a gente passa esse ferro também é bem interessante vocês terem no ateliê esse ferro vocês vão encontrar lá na casa das máquinas tá gente lá vocês encontram no site deles todos os acessórios todas as os utensílios que a gente tem aqui no programa vocês encontram lá no site da casa das máquinas tá é casa das máquinas costura.com.br depois os contatos deles vão estar aqui no rodapé do vídeo ó liguei o ferro a manta esse lado que ficou pro avesso é o lado da resina então aqui vai facilitar na hora de eu passar porque o que acontece esse de brum que eu fiz porque esse acabamento que eu coloquei com tecido já vai servir de viés então ele já vai ficar meio fixado aqui na manta e eu vou poder ó ele já vem meio que colando então isso que facilita bastante para o acabamento ó vem só com a pontinha do ferro para não encostar na manta olha já vai aderindo ali ó já fica passadinho deixa eu pôr o ferro aqui embaixo deixa eu tirar e livrar aqui aí o que a gente vai fazer fiz isso reserva vou deixar aqui do lado agora a gente vai precisar costurar o zíper que eu tô com um zíper de metro na cor preta e um cursor aqui é um zíper também número quatro e meio cursor número quatro e meio e eu vou fazer o seguinte eu vou abrir o meu zíper de fora a e vou tirar uma parte para cada lado e aqui o que eu fiz com o direito do meu forro para cima eu venho e coloco o meu zíper encostado aqui ó o zíper ele tem a torcer quando a gente monta ele tá gente não se tem que tomar bastante cuidado com ele entorte na hora da costura aí eu vou deixar sobrar uma ponta para cada lado e vou fazer o seguinte como que eu sei qual é o direito qualquer vez do zíper o avesso dele é mais chatinho e o direito dele é um pouquinho mais é arredondado tá então o que a gente vai fazer aqui em cima eu vou posicionar ele aqui e vou passar uma costura é de fora a fora prendendo a o meu zíper ao meu forro tá bom bem de fora a fora bem uma costurinha bem estreita o dever aqui é uma costura bem na bordinha é só aprender mesmo é aqui que eu vou fazer agora na máquina eu vou vir e vou posicionar vou centralizar aqui mas não precisa ser extremamente centralizado eu vou te mostrar aqui ó ó pode sobrar um tanto para cada lado a no olho mesmo e vou posicionar o meu zíper encostado na cremaleira acho que é bom mostrar bem de pertinho para a gente poder enxergar aqui ó tá e aí eu venho aqui e vou alfinetando ó tenho alfinetinho alfineto aqui no meio também o alfineto é bom fineta aqui o interessante gente é alinhavar tá alinhavando fica bem melhor do que alfinetando a gente está alfinetando aqui porque consome bastante tempo alinhavar então a gente fez o seguinte aqui que eu faço agora bem aqui dentro aqui a gente chama de vala tá eu vou passar uma costura reta aqui dentro quando eu passar essa costura reta ela já vai prender tudo vai aprender a manta com o tecido ou de brum o zíper e o forro dessa maneira aqui ó vou lá para a máquina se quiser colocar uma sapatilha de ponta aberta para visualizar mais é interessante viu ó tirar esses e esse alfinete posiciona que baixo agora bem em cima do meu vier bem baixo bem ali vem aqui e vou agora pode com bastante cuidado mostrando bem devagar ó ó bem aos pouquinhos vai costurando ó chegou ali tiro o alfinete tirar bolsa daqui ó vou costurando até o final ó com a mão eu vou controlando meu zíper ali para ele não escapar para fora do de brum aqui ó eu vou cortar ó tiro ó aí aqui que eu faço aqui ele vai ficar dessa maneira aqui ó já vai ficar o zíper já vai ficar embutido dentro da costura aí a gente passa ele a ferro bem passadinho refila ele vai ficar dessa maneira tá eu vou refilar ele aqui porque eu quero mostrar um detalhe de como que a gente tira o molde só vou passar ele a ferro no avesso para poder poder refilar e ele não ficar torto ó ó aqui que a gente vai fazer eu vou refilar ele aqui ó cortador esse cortador aqui é bem interessante para quem tem criança em casa porque ó quando eu não aciona esse botãozinho ele fica travado se eu aperto e aperto esse ao mesmo tempo ele está acionado quando eu quero desarmar eu só aperto aqui ó ele é bem interessante para isso eu venho aqui corto eu não cortei o zíper tá a gente evita cortar zíper manta com cortador porque essas coisas acabam com a lâmina do cortador bom só corto adiante do zíper aqui eu faço na tesoura e faço isso na tesoura tiro aí como que a gente vai fazer igual a gente colocou o zíper lá no forro eu vou vir aqui com o meu cursor vou colocar direito com direito bem certinho vou pegar aqui o cursor vou colocar ele de um lado segura aqui é uma parte bem chatinha de fazer porque seguro empurra ele entra só que eu tiro todo eu venho abro de novo e aí eu coloco ele fica no meio isso evita com que eu fique fazendo pontinhos à mão no final do zíper no começo para poder nem me trago ele no meio deixei aqui aí como que eu vou tirar o molde porque essa parte aqui em cima vou mostrar aqui na câmera do alto para poder entender melhor essa parte fica aqui ela também aqui ó só que a nossa bolsa tem um recorte então como que eu faço eu pego meu molde aqui venho aqui com ele acho encontro meio posiciono bem certinho ó o meu o meu zíper eu fiz ele intencionalmente um pouquinho maior que o molde para poder refilar depois posiciono o meio faço os riscos corto ele na tesoura ele vai ficar dessa maneira aqui fica desse jeito aqui ó feito isso o que a gente vai fazer a gente vai partir agora para a montagem final da bolsa tá na semana passada a gente tinha feito esse processo aqui ó de deixar a bolsa nessa etapa tá hoje o que a gente vai fazer a gente vai fechar com essa frente essa frente aqui a gente vai pintar ela depois tá bom só que a gente vai pintar ela no final da aula como que pinta a aplicação já vou até comentar aqui agora a aplicação como que eu fiz eu peguei uma lâmina de tecido que vai ter a medida depois aqui no rodapé porque eu não me lembro agora de memória a medida porque ela é maior que o molde então não tem que ter uma medida exata desde que ela seja maior que o molde apliquei o copo de leite bem na base e bem centralizado casei e vou pintar como a gente vai pintar no final da aula aplicação o processo dela é o mesmo sempre e quiltei em cima de uma lâmina de forrobel aqui ó vocês puderem olhar ele tá todo quiltado em cima de uma lâmina de forrobel tá bom aqui tá até a marcação das alças mas ó ele tá todo quiltado sempre usa a linha preta no avesso pra não subir a linha de baixo mesmo que a máquina esteja bem regulada acontece porque o quilt faz movimentos livres então o que acontece ela pode puxar a linha de baixo então a gente vem, quilta todo e aí colocou as alças a gente vai fazer ó direito vai colocar o direito pra dentro vai encontrar o meio aqui também igual foi feito na semana passada vai posicionar certinho e vai fechar da mesma maneira que eu ensinei vocês lá atrás feito isso a nossa bolsa basicamente já tá pronta deixa eu deixar aqui do lado pra gente poder terminar a bolsa o que que eu vou fazer ó eu vou vir aqui com o meu zíper aqui vou posicionar ele bem certinho aqui em cima vou vir e vou alinhavar todo todo alinhavado de fora a fora venho encaixando ele encaixa certinho gente se seguir o molde que vai estar depois disponível pra vocês ele encaixa certinho tá ó venho encaixo ele todo e aí eu arrematei com uma tira de viés não é no fio reto é no viés o viés a gente vai cortar como ó eu emendei aqui aqui já tá cortado no viés ó se vocês observarem o meu tecido ele estica então aqui é o fio em 45 graus aqui ele já não estica ó aqui ele não estica nem aqui ele vai ter um barulhinho ó mas no sentido que ele tá cortado ele estica tá bom vocês vão dobrar vão cortar uma faixa de quatro e meio e vão costurar toda a volta pra fechar a nossa bolsa e ela vai ficar dessa maneira aqui como que eu costurei eu costurei de fora pra dentro e eu rebati dentro com pontos a mão aqui dentro tá rebatido com pontos a mão tá então eu não costurei daqui pra lá eu costurei de lá pra cá fiz os cantinhos mitrados em todos os cantos pra ficar um acabamento bonito tá bom e aí a bolsa basicamente ela tá pronta aqui a nossa ela tá com enchimento dentro dela alguns lugares deixa eu só tirar aqui pra poder mostrar pra vocês o que que eu fiz também um outro acabamento aqui dentro ó eu acho interessante mostrar de perto isso aqui ó aonde ficou aquelas costuras deixa eu pegar um passo que tá ali atrás pra poder mostrar o que que é isso que eu tô explicando aqui dentro ficou umas costuras né isso aqui precisa de um acabamento o que que eu fiz eu coloquei um viés também de quatro centímetros aqui dentro eu coloquei um pouquinho maior pra dar uma certa segurança pra costurar coloquei um viés de cinco centímetros também cortado em viés e arrematei todas as costuras elas ficaram assim ó todas embutidas e o viés também sempre da mesma cor do forro tá sempre a gente usa um viés aqui dentro como é acabamento vou até virar um pouquinho mais aqui ó pra vocês poderem enxergar aqui ó dentro ó a gente arremata ela também com o viés aí eu faço o acabamento a mão tá bom ó o nosso bolso embutido tá aqui aí eu fiz todo o acabamento dentro a mão fechei costurei ela construiu o viés e fiz o acabamento a mão agora agora a gente vai partir pra pintura a pintura da nossa bolsa não tem segredo é o que a gente sempre trabalhou da mesma maneira só que como é copo de leite a gente nunca trabalhou copo de leite a gente vai agora fazer uma aula específica só da pintura dele tá já volto já arrumei tudo aqui agora a gente vai partir pra pintura tá bom é aqui a gente vai falar basicamente de como se trabalha os copos de leite eu vou fazer ensinar vocês a fazerem esses acabamentos que tem aqui ó aqui ó na base da nossa bolsa tem algumas florzinhas eu vou ensinar vocês a fazerem e por sinal eu utilizei aqui pra combinar um pouco com os copos de leite uma cor nova da Acrylex que se chama papaya é uma cor bem bonita que a gente vai estar trabalhando aqui embaixo tá bom? mas vamos lá ó primeira o que que a gente vai trabalhar primeiro vamos trabalhar esse copo de leite central como que a gente vai fazer? eu coloquei aqui no prato é tinta pra tecido e eu to com o pincel número 12 lixadinho aqui esse pincelzinho e eu coloquei no prato clareador incolor verde oliva amarelo limão verde pistache amarelo ouro púrpura e sépia e branco tá? como que a gente vai começar aqui? com um pouquinho de verde oliva ó um pouquinho bem pouquinho de verde oliva e clareador eu venho e faço uma misturinha e vou acrescentar nessa misturinha branco e um pouquinho de sépia tudo junto todos eu misturei aqui no prato mesmo tira o excesso vou pegar só um pouquinho de tinta na ponta do pincel vou vir aqui ó e vou sombrear essa região ó bem sombreio tinta de novo do lado de cima do pincel e vou sombreando a minha iluminação tá vindo nesse sentido então eu quero que ela esteja iluminada aqui eu vou aproveitar o branco do tecido que vai servir como iluminação ó venho e vou espando na tinta fiz isso o que que eu vou fazer agora? eu vou fazer o côncavo do miolo do nosso copo de leite com a mesma cor eu vou sair daqui da base do pistilo do copo de leite ó venho vou espando na tinta pra cima ó com a parte de baixo venho e vou iluminando tá? aí aqui eu posso pegar o clareador aproveitar aqui ó e dar algumas entradinhas como se fosse aquelas partes mais gordinhas do meu copo de leite eu vou acrescentar um pouquinho de sépia a essa cor eclareador incolor na direção do pistilo a minha luz tá vindo nesse sentido ela vai bater aqui então ele vai sombrear automaticamente ó ele vai criar uma sombra bem aqui que tá atrás dele a luz tá batendo ali e ele tá sombreando lá atrás tá? fiz isso já vou aproveitar e vou sombrear e iluminar o meu pistilo vou pegar amarelo ouro um pouquinho de púrpura ó vou fazer um alaranjado aqui com o pincel em pé bem de leve eu venho só sombreando ok? lavo meu pincel vou pegar agora amarelo e limão e vou vir depositando esse amarelo e limão aqui em cima ó só de um lado do lado da iluminação ó só eu depositei ele vou pegar mais um pouquinho de amarelo e limão um pouquinho de branco vou diminuir esse tom um pouco mais e aí eu venho depositando essa cor a cor sobre a de baixo eu ganho ainda mais iluminação vou pegar o pincel número 4 pelo de Marta vou vir aqui no amarelo ouro pego ele de um lado pego o sépia do outro venho aqui no pistilo ó e faço algumas carimbadinhas só que estão em volta dele tá? vou pegar o mesmo pincel e água e um pouquinho de sépia vou fazer uma tinta bem ralinha aqui ó lembrando que se for água para diluir sempre água mineral caso contrário a gente hoje tem os diluentes específicos para para tinta em tecido tá? venho aqui ó com a pontinha do pincel só venho e faço só um leve contorno para dar ainda mais profundidade nessa entrada do meu copo de leite tá? pros demais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra gente não se ate muito porque a pintura acaba se tornando repetitiva eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o guia de cores deles porém eu vou pintar aqui no meu copo de leite que é um pouco mais avermelhado eu vou pintar uma gota porque a gente na bolsa a gente tem aqui uma gota aqui em cima ele tem uma gota nessa parte então eu vou pintar uma gota aqui pra gente ver como que é mas na descrição do vídeo vai ter o guia de cores certinho de cada um deles tá? depois a gente vai partir para as folhas e por fim os miozotes como que a gente pinta essa gota? com o meu pincel número 4 eu vou pegar púrpura com isquinha de sépia quase nada de sépia e aqui eu vou conseguir uma cor que puxa mais pra cor vinho então eu venho aqui, tiro o excesso de tinta e primeiro eu faço um semicírculo ó vou espanando essa tinta bem aos poucos venho do lado contrário e agora e espano a sombra no mesmo sentido que eu fiz a primeira só que pra dentro já consegui ali uma certa transparência vou pegar branco vou diluir junto aquela cor mas vou deixar ele mais puxado pro rosa do que pro vinho agora ó tinta só na ponta do pincel venho aqui e espalho ela aqui dentro posso limpar meu pincel e espalhar só a sujeirinha agora com o pincel mergulhei ele no branco vou vir aqui e dar uma carimbadinha em cima venho aqui embaixo e faço o brilho eu já ganhei uma gota consigo certinho a transparência da gota bem certinho tá agora pras folhas o que que a gente vai fazer eu vou pegar o pincel número 12 e a cor verde pistache venho aqui com ele ó o pincel meu tá bem carregado de verde pistache puro vou vir fazendo o movimento do centro vou imaginar aqui deixa eu pegar um outro pincel pra mostrar vou imaginar o centro da minha folha que tá bem aqui ó com pinceladas de dentro pra fora eu venho iluminando a minha folha ó venho aqui ó e vou iluminando eu realmente deposito a tinta verde por que? até o fim da aula vocês vão perceber que principalmente ainda porque a gente tem o ar aqui dentro já tem a iluminação do estúdio você vai perceber que a tinta seca muito rápido e conforme ela seca o meu tecido ele suga essa tinta ó eu venho iluminando até a ponta fica esse formato vou repetir o mesmo processo em todas as outras folhas e pra finalizar como que a gente pinta os miosotes os miosotes a gente vai pegar púrpura esquinha de sépia e um pouquinho de amarelo ouro vou misturar lá no prato mesmo antes disso vou vir aqui pro pra bolsa e vou fazer ó um borrão de tinta vem aqui e faço um borrão agora eu vou deixar eu deixei pra colocar agora no final uma tinta pra ela ficar bem molinha a tinta papaya ó colocar ela aqui vou pegar esse pincel o pessoal conhece esse pincel no artesanato como língua de gato é um pincel de filamento sintético tá? eu quero filamento sintético porque eu não quero que ele retire a tinta eu quero que ele só deposite então eu venho aqui ó pincelo com quatro pinceladinhas que vão pro centro eu faço ó um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois e vou fazendo as pinceladinhas primeiro eu tô fazendo só com a cor papaya ó depois eu vou pegar branco vou misturar ao papaya não vou vir com o branco puro porque seria muito agressivo eu saí tão bruscamente de uma cor e pra outra venho e faço algumas sobre só pra fazer as que estão mais iluminadas posso fazer algumas pétalas que estão mais soltinhas e pra finalizar aqui ó eu posso pegar nem lá ver o pincel ó só limpo verde pistache de um lado verde oliva do outro aí eu venho aqui ó só pra dar uma iluminação e fazer um diferencial aqui no nosso arranjo posso fazer algumas no meio e pra finalizar o nosso arranjo o que que eu faço? o mesmo esqueminha do pistilo do copo de leite amarelo ouro de um lado sépia do outro venho aqui, coloco iluminação de um lado branco sobra do outro e venho fazendo os miolinhos que estão nas minhas flores tá? finalizado ele vai ficar deixa eu pegar um pronto aqui que eu tenho do lado pra poder mostrar como que ele fica pintado deixa eu tirar esse daqui pôr pra lá ó, ele fica dessa maneira aqui ó depois de todo acabado lembra da tinta que eu falei que a gente deposita? fica só alguns veios da tinta aparecendo não fica nada muito agressivo não fica nada muito grosseiro tá bom? ó todo sombreado as... se puder fechar bem na imagem nos dois coloridos que aí depois o pessoal se referencia pela imagem só pra poder pintar o rosa e o amarelo fica bem bem fácil pra pintar tá bom? é... não tem mais tipo o acabamento final dela seria uma pintura quem gosta de bordar pode acabar bordando sim nada impede pode fazer um acabamento ou outro folhinhas nozinho francês esses acabamentos legais que tem no bordado pode fazer à vontade quanto mais você trabalhar em cima mais valor você agrega ao seu trabalho tá bom? antes da gente encerrar a aula eu queria agradecer aos nossos parceiros da aula de hoje primeiro eu queria agradecer a casa das máquinas é... a casa das máquinas você encontra uma infinidade de produtos para artesanato pra patchwork lá você vai encontrar o alfineteiro você vai encontrar os pezinhos da... 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 da nossa máquina de costura base de corte, cortador, régua linhas de bordado que você pode... que você utiliza no quilting que são as linhas que a gente utilizou na bolsa você vai encontrar uma infinidade de produtos no site da casa das máquinas então acesse casadasmáquinascostura.com.br ou ligue 019 32326544 ou 3232654 tá bom? fala com o pessoal lá aqui embaixo na descrição dos vídeos também vai ter o whatsapp da loja então vocês podem pegar o whatsapp e entrar em contato direto com eles lá tá bom? ali você vai encontrar máquinas de costura você vai encontrar é... todo... todo o material necessário para... para o seu trabalho você vai encontrar na casa das máquinas tá bom? quero agradecer a FAF pela máquina que a gente tá utilizando hoje que é a Expression 4.2 que é a nossa companheira de todas as sextas-feiras a... a máquina dispensa comentários vocês sabem que eu sempre comento do... do recurso IDT que é um recurso que ela tem principalmente pra quem faz costuras pesadas ele traciona as duas camadas de tecido juntas tá bom? então a máquina ela... além disso ela tem 254 pontos e chegam até 9mm de largura o comum as outras máquinas todas tem no máximo 7 mais ou menos é... 47 pontos desses 254 são específicos pra patchwork então ali você vai encontrar pontos que imitam quilt a mão pontos de caseado pontos de arremate então tudo você vai encontrar na nossa... a FAF ela é uma máquina que... basicamente ela já fala porque ela até avisa você quando a linha da bobina tá acabando o pessoal sempre reclama porque... ah acabou a linha da bobina e... eu não sei... é... a máquina... não tava percebendo fiz um tanto de costura sem linha a FAF avisa quando a linha tá acabando é... tem cortador de linha levantador de sapatilha automático botão start stop não precisa usar o pedal se não quiser... a gente eu... vou ser sincero eu acabo utilizando porque quando você manusei uma peça principalmente mais pesada que é uma bolsa você usa as duas mãos então ali eu gosto de usar o pedal mas... pro dia a dia pode usar no start stop vai viajar, vai levar pra algum lugar não quer levar mais bagagem leva só a máquina é... tem passador de linha na agulha o sistema IDTR eu comentei pra mais informações acesse singer.com.br ou ligue 0800 702 23 23 todos os contatos também da Singer vão estar aqui na nossa descrição do... do vídeo tá bom? e por fim... é... eu queria agradecer a Acrilex que a gente trabalhou com as tintas da Acrilex agora tinta pra tecido vocês sabem que a Acrilex é pioneira aí no mercado com tintas pra artesanato tinta pra tecido é... hoje a tinta de tecido ela tem 169 cores dividida aí nas categorias fosca que é a que a gente utilizou glitter metálica fluorescente e aqua além disso a Acrilex também tem uma infinidade de tintas pra artesanato pintura artística e material escolar acesse acrilex.com.br ou ligue 011 4397 9255 e por fim eu quero convidar vocês a entrar na nossa loja virtual porque semana passada eu já tinha comentado com vocês hoje eu só estou reversando o convite lá você encontra todo o kit com todos os tecidos aplicação alça rebite zíper cursor forro tudo 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 você encontra na nossa loja pra você confeccionar essa bolsa e outros projetos também você encontra lá acesse a taidedepisol.com.br lá também você vai ter uma aba com o nome programas lá você encontra todo o material que a gente utiliza nos nossos programas lá você vai ter as apostilas moldes riscos tudo certinho tá bom? então acesse a taidedepisol.com.br e só reforçando mais uma vez curta nossos vídeos se inscreva no nosso canal convide mais uma duas pessoas pra assistir leve as mensagens que a gente tem pras pessoas que realmente estão precisando ouvir essas mensagens e como eu disse como eu sempre digo você além de nosso convidado é nosso parceiro tá bom? aguardo vocês semana que vem pra mais uma super aula um grande beijo que Deus abençoe vocês Música 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 Música